Superior Tribunal de Justiça suspende decisão da Justiça Estadual e permite retomada de expansão da rede elétrica na Bahia. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, afirmou que desconsiderar a legitimidade dos atos administrativos pode desordenar a lógica de funcionamento do Estado e suspendeu a decisão que impedia a continuidade das obras de expansão da rede de energia elétrica no extremo oeste da Bahia. O caso teve origem quando a Agência Nacional de Energia Elétrica declarou a utilidade pública da área necessária para a expansão da rede elétrica. Após depósito judicial do valor da indenização, a concessionária do serviço público conseguiu uma liminar em primeiro grau para a emissão provisória na posse. Mas o Tribunal de Justiça da Bahia afastou a decisão por entender que havia divergência entre a versão da concessionária e a dos proprietários sobre a existência ou não de plantações naquelas terras, o que pode afetar o valor da indenização. No pedido de suspensão da liminar dirigida ao STJ, a concessionária argumentou, entre outras coisas, que ao suspender a emissão na posse e coibir a realização das obras, o TJ do Estado prejudicou a segurança do serviço com reflexo no custo e nas tarifas. Segundo o presidente, ministro Humberto Martins, a decisão interfere indevidamente na execução da política energética e causa lesão à ordem e à economia públicas. O ministro Humberto Martins reconheceu no caso o perigo da demora inverso, pois a decisão do TJ traz o risco de consequências imediatas e prejudiciais ao fornecimento de energia. E ressaltou que o debate jurídico em torno da demanda deve prosseguir nas instâncias ordinárias, mas sem eliminar que interrompeu a continuidade da prestação do serviço público.